Música É 6,50 metros E a gente pode fazer alguns testes É um algodãozinho É um algodãozinho? É 100% cotton É um lençol, né? É Você acha que tá biota? Não, não sei se tu fala Ou esse aqui, ó Mas o foda é que ele estica, né? É Então é legal Feltro Mas é um velvet que não estica, entendeu? Aí ele daria Só que é 16 quanto metro Eu acho que não compensa Música Então o que eu tenho aqui por enquanto é já a parte principal da almofada que será esse tecido aqui E agora eu vou passar esse molde aqui de papel pra esses tecidos que será o rostinho da almofada aqui Música Antes de fazer essa folhinha aqui da maconha Fizemos front squat, mano Desenhamos tudo, fizemos o molde, cortamos, passamos pro tecido e depois costuramos Foi bem trabalhoso E agora a missão é Eu vou tentar vender isso daqui Olha que bonitinha Vou mostrar aqui pra vocês Música 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 Música